A Paz do Senhor Jesus E o que Deus tem para falar Através da programação de hoje Estou esperando também aqui o link Que não chegou para a gente aqui Mas assim que chegar Já vou estar mandando para vocês também Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Só estou esperando o link aqui da produção Para a gente já estar Compartilhando para vocês E eu creio que grandes coisas O Senhor vai fazer Na minha vida, na tua vida Já está no ar aqui Seja edificado Pela palavra de Deus Irmãos, fizemos aqui Diversas campanhas Campanhas que nos ensinavam Nos davam receita De como chegar até Deus Como adquirir a nossa vitória Como ser mais humilde Como ser mais temente a Deus Mas hoje aqui estamos com um culto No seu lar Eu não sei onde você está assistindo Se é no seu trabalho Seu celular No seu computador Mas eu creio que Deus vai falar com você Através da programação de hoje Irmãos Estamos aqui com o nosso caderno de oração Onde anotamos todos os nomes Minha esposa está em casa Anotando todos os pedidos de oração Lembrando Pode fazer o seu pedido de oração Que estaremos intercedendo por você E eu creio que a vitória Vai ser grande na sua vida E você vai ainda encerrar Esse ano de 2018 Com vitórias para contar E começando já um 2019 Abençoado Se você prestar atenção E for obediente A palavra de Deus Eu gostaria já Desde já De dar oportunidade Aqui para o nosso Pastor Atalaia Está dando uma breve saudação Daqui a pouco ele vai estar trazendo A palavra de Deus também Hoje está cheio do azeite Transbordando aqui Não veio no programa anterior Não pôde estar aqui Nesse já vai Contribuir dobrado E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida A paz do Senhor Boa noite Aos meus irmãos As minhas irmãs Que nos assistem A esta programação Abençoada Vai aí compartilhando Vai aí divulgando Esta programação Porque eu sei que Deus Tem uma palavra Poderosa para as nossas vidas Quero aqui agradecer E louvar a Deus Pelo dia de hoje Pelo meu amigo Alexandre Que aqui está nesta noite Meu amigo Cristian Que também está aqui Com este som abençoado Glória a Deus Tudo isso Para mostrar O quão grande É o nosso Deus Tudo isso Para glorificar E para junto Nós nesta noite Sentirmos a presença de Deus Antes de qualquer coisa Eu gostaria de estar fazendo Uma oração Juntos meus irmãos Gostaria de convidar você aí Que está na sua casa Nos assistindo pelo celular A vir orar Junto conosco A aproveitar este momento E que seja um momento De oração Eu não quero orar Somente por você Mas eu quero Orar Aleluia Com você Glória a Deus Senhor Deus Poderoso Pai Graças te damos Senhor Jesus Por esta noite Maravilhosa Que os todos nos concedem Senhor eu te novo Te agradeço Por esta oportunidade Única em nossa vida Senhor De estarmos aqui Reunidos Senhor Jesus Para falar das tuas obras Das tuas maravilhas Senhor Para profetizar na vida Daquele que necessita Da tua palavra Daquele que necessita De uma resposta De uma solução Deus eu sei Que nesta noite Maia O Senhor já se faz presente E o mesmo Deus Que está aqui Também está visitando Pai A vida daquele Que está aflito Necessitado Pai Angustiado Querendo Deus Uma resposta Querendo Deus Uma solução Para os seus problemas Ah Senhor Jesus Eu creio Espírito Santo De Deus Que está aqui Que também está E operando Na vida Senhor Daqueles que estão Atribulados Naquele que está Perdido Senhor Que acha Senhor Que tudo acabou Que já não há Mais esperança Eu creio Deus Que o Senhor Com tuas fortes mãos Vai entrar Pai Na causa dele Na causa dela Dando a solução Em nome do meu Senhor Jesus amado Deus Pai Nós pedimos Para que sua presença Seja notável Aqui nesta noite Ah sobre as nossas vidas E sobre todo aquele Que nos assiste Em nome Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Meus irmãos Aleluia Gostaria de Ministrar algo aqui Que Deus tem ministrado Ao meu coração Só uma saudação Que a palavra Você vai trazer Só uma saudação Aleluia Você vai trazer a palavra hoje Glória a Deus Então eu vou ler aqui Um versículo A qual eu vou me apropriar Daqui a alguns minutos Para estar pregando Fica ligado aí Eu vou ler a primeira parte Eu não vou explicar agora Porque eu vou me apropriar De dois textos Duas partes Da mesma história Então eu vou estar lendo agora E depois eu vou estar dando Explicação Primeira Passagem que eu quero ler Você encontra no livro De primeira Samuel Primeira Samuel Capítulo de número 4 Você que está aí Na sua casa Aleluia Se apresse em entregar A Bíblia E vamos acompanhar Essa leitura Capítulo 4 Do livro de primeira Samuel Que diz assim E veio a palavra de Samuel A todo o Israel Em Israel Em Israel saiu a peleja Contra os filisteus E acampou-se junto A Ebenésia E os filisteus Se acamparam Junto A Efec E os filisteus Se dispuseram Em ordem de batalha Para sair contra Israel E estendendo E estendendo-se a peleja Israel foi ferido Diante dos filisteus Porque feriram Na batalha No canto Uns quatro mil homens E voltando o povo Ao arranhal Disseram Os anciões de Israel Por que nos feriu Senhor Hoje Diante dos filisteus Traga-nos Disse Ló A arca da aliança Do Senhor E venha No meio de nós Para que nos livre Da mão De nossos inimigos Enviou Pois O povo A Siló E trouxeram De lá A arca da aliança Do Senhor Dos exércitos Que habita Entre os querubins Os dois filhos De Eli Ofini e Finéas Estavam ali Com a arca Da aliança De Deus E sucedeu Que vindo A arca da aliança Do Senhor Ao arraial Todo Israel Gritou Com grande júbilo Até que a terra Estremeceu E os filisteus Ouvindo a voz De júbilo Disseram Que voz De grande júbilo É esta No arraial Dos hebreus Então souberam Que a arca Do Senhor Era vinda Ao arraial Por isso Os filisteus Se atemorizaram Porque diziam Deus veio Ao arraial E diziam mais Ai de nós Tal Nunca Jamais Sucedeu antes Ai de nós Quem nos livrará Da mão Desses grandiosos Deuses Estes são os deuses Que feriram Aos egípcios Com todas as pragas Junto ao deserto Esforçai-nos E sede Homens Ó filisteus Para que porventura Não venhas a servir Aos hebreus Como eles Serviram A vós Sede Pois Homens E pelejai Então pelejaram Os filisteus E Israel Foi ferido Fugindo Cada um Para sua tenda E foi tão grande O estrago Que caíram de Israel Trinta mil homens De pé E foi tomada A arca de Deus E os dois filhos Jofini e Finéas Morreram Aleluia É forte Se você quiser Ser impactado Pela palavra de Deus Aqui já foi uma amostra Do que vai ser pregado Logo mais Mas eu quero falar Com você Você que passou Esse 2018 Todo Na prova Na aflição Você passou É Não encontrou Uma direção Para a sua vida Você passou Por situações Que você mesmo Duvidou Será que a promessa É na minha vida Será que Deus É na minha vida E Deus vai usar Aqui os irmãos No louvor Para mostrar Que Deus ainda Tem promessa Na tua vida Mas aí vai As receitas Do que você Tem que fazer Então somente Prestar atenção No que Deus Vai falar com você Através deste louvor Um louvor Que expressa Sinceridade Eu creio Que se você Expressar Essa sinceridade Que tem dentro Do seu coração Conversar com Deus E falar Como que você Está se sentindo Ele vai entrar Com providência Porque Deus Requer sinceridade E ele vai Escutar A sua oração Então medita Na letra desse hino Na letra desse louvor Canta junto com a gente Se você puder cantar Extravasa A presença de Deus Vai ser forte Na sua vida Através deste louvor Presta atenção Vai compartilhando Deus já está falando Vai falar através do louvor E compartilha Para que a pessoa Seja impactada Por essa palavra Que está impactando A sua vida também Vamos de louvor Em nome de Jesus Aleluia Padre seu meus irmãos Esta noite Estamos muito alegres Na presença de Deus Aqui Creio que Deus Vai falar no seu coração Com este louvor Como o pastor falou Se você quer sentir A presença de Deus Basta você Prestar atenção No louvor Você se entregar Para o louvor E também se entregar Para a presença De Deus Nesta noite Que ela é notória Aqui neste lugar Amém Aleluia 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 Tu conhece meu interior Aleluia E também vê toda Minha dor Tô ansioso Deus Deus Aleluia Meu coração Está acelerado Aleluia Deus está falando Com o crente E também fica Angustiado Me socorre Deus Deus Tu disse que na minha vida Ia cumprir Eu não consigo Nem me levantar Daqui Oh meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado Eu ia cantar Mas com essa dor Eu não consigo Nem me movimentar Me socorre Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado E vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar Do chão Vem me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Só sinto vontade De morrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei E até te entristeci Mas mesmo desse jeito Eu me rendo Aleluia E hoje eu vim aqui Pra dizer o que eu estou sentindo Meu que a mente Está se dividindo Meu coração está partido Estende a tua mão Enquanto eu estiver em adoração Pois só te adorando É que eu me sinto feliz Escuta a voz de Deus aí Deus vai falar com você A resposta Aleluia Aleluia Filho meu Aleluia Porque teu coração Está batendo forte assim Aleluia E ainda está dizendo Que não vai conseguir Eu sou o teu amigo filho Aleluia Filho meu De todas as promessas Que eu fiz pra ti Aleluia Todas elas no meu tempo Irão se cumprir Eu sou o teu amigo filho Aleluia Filho meu Tu lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse para José Eu vou te exaltar Eu vou te exaltar por causa da tua fé Governador Aleluia Porventura eu não cumpri Aleluia Tem que me adorar meu filho Aleluia Em vez de murmurar tem que adorar meu filho Aleluia Em vez de reclamar tem que adorar meu filho Na minha mão se movimentar Tu tem que parar Parar de reclamar E tem que me adorar Em qualquer situação Na fornalha eu te coloquei Foi para te provar Não adianta se esferrear Isso comigo não vai funcionar O mundo não tira em volta de ti Tu tem que respeitar a mim Fui eu quem te criei Lá na cruz do Calvário As tuas feridas eu curei Eu vou te lapidar Até tu no ponto ficar Para quando eu te exaltar O seu nariz não se esquecer E querer empinar Mas se tu ficar a reclamar Desta prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando No deserto reclamando Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adorar Num pisgar de olhos Esse vento vai passar Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu desfaço o clor do laço Tu me adora e eu envio o Miguel Para lutar por ti Porque eu sou o dono do céu Mas tem que adorar Para de reclamar E só me engrandecer Para a vitória aparecer Mas se tu se dispuser E em qualquer momento tu me adorar Num pisgar de olhos Esse vento vai passar Aleluia! Eu creio! É palavra profética! Se você se dispuser A adorar A glorificar Esse vento vai passar Essa prova vai passar É notória a presença de Deus aqui Irmãos Temos que nos controlar Porque a presença de Deus aqui é forte Foi uma canção em forma de resposta Deus tem resposta Talvez você já pensou em desistir Ou está pensando em desistir Está pensando em parar Mas Deus está te dando a solução Para os seus problemas Através da palavra Através da presença A presença gloriosa de Deus Deus vai mostrar que é na sua vida Aleluia! Por que você duvida ainda? Você acha que Como temos 12 meses Ainda em 2019 A sua vitória vai chegar Não pode chegar agora No final de 2018 Dependa da sua fé Todos os milagres A maioria dos milagres Que Jesus fazia Ele falava depois Vai a tua fé te curou E é nessa mesma fé Se você tiver A solução para o teu problema Vai chegar Porque Deus está contemplando Deus tem uma solução Para a tua vida Já nessa noite Já pedindo para você Compartilha Que temos assistido Aqui Nossa irmã Maria Aparecida Pedindo oração Pedindo oração Pela irmã Marta Mello Nossa irmã Michelle Almeida Minha esposa Está assistindo também Em bênção de Deus Nossa irmã Kelly Santos Peço oração Para a minha vida Sentimental Irmã Creia Deus vai entrar Deus vai entrar Com providência Tem providência De Deus Para a sua vida Presta atenção Deus vai falar Deus já está falando Com você Presta atenção Que Deus vai falar Mais ainda Nossa irmã Maria Aparecida Pede oração Para ela Meu primo Diego Oliveira Está assistindo A paz do senhor Meu primo Lá da igreja Do evangelho Quadrangular Benção de Deus Estive ministrando A palavra de Deus Povo abençoado De Deus Ora pelo meu irmão Gilberto Carlos Serra Nossa irmã Maria Aparecida Pedindo oração Ora pelos meus netos Luiz Otávio Samuel Pedro Caio Gabriel Emanuele Felipe Estaremos orando Sim mãe Eu creio que daqui Até para o final Desse culto Que estamos fazendo Aqui através Da mídia social Deus vai entrar Com providência Eu creio Então somente creia A nossa irmã Claudeci Duarte Que sempre nos assiste Aqui graças a Deus Uma irmã Que eu creio Que Deus Muitas coisas Vai fazer na vida dela Ainda porque ela Tem uma fé Sobrenatural Que mesmo Diante da diversidade Dos problemas Ela tem permanecido Essa é uma das receitas Para alcançar a vitória É permanecer Na direção de Deus Ora pelos meus Pelo meu gelo Roberto Wagner Soares Giovanni da Silva Márcio Júlio Edson Da Costa A nossa irmã Tamires Rodrigues Esposa do nosso Pastor Atalaia Paz meu amor Um beijo Benção de Deus Benção de Deus Deus vai entrar Estão assistindo aqui Estão assistindo a programação De fazer esse programa Benção de Deus Benção de Deus Estão com 38 semanas Feita feita na sua vida Feita na sua vida Irmã Creia Estaremos orando A sua filha Vai acontecer Vai dar tudo certo Vai ser benção Em nome de Jesus Nossa irmã Darlene 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 Glória É o nome do evangelho É o nome do evangelho É benção Até no nome Glória Glória a Deus A paz do Senhor Jesus Amém Lucas Gabriel De Oliveira Livramento Na vida dele Depressão espiritual Sentimental E saúde Está vendo Estava falando sobre Depressão Vida sentimental A gente vai fazer Até uma live Futuramente também Para trazer novamente Esse assunto Sobre depressão Suicídio O que que leva Uma pessoa A se suicidar Pastores Pode se suicidar Acontece Então a gente vai Estar esclarecendo Sobre esses assuntos Irmãos Vamos nos unir E ajudar uns aos outros Porque o diabo Está procurando Seifar vidas E nós temos o papel De ajudar Com oração Com a palavra Que edifica vidas Em nome de Jesus Nossa irmã Michelle Aqui já está Entrando em contato Com as irmãs também Pode pedir oração Que minha esposa Está marcando aí E a gente vai estar Intercedendo por vocês Na igreja também Nossa irmã Darlene Glória Marcia Antônio de Oliveira Amém Estaremos orando Nossa irmã Já está crendo na vitória Pode crer que Grande vai ser A vitória Na sua vida André Ângelo Já está saudando Pastor André Aqui ó A paz do Senhor Meu irmão Grande abraço Eu creio Em nome de Jesus Deus os abençoe Irmãos Irmãos Vai compartilhando Está chegando A hora da palavra Eu vou trazer Uma saudação rápida Aqui da parte de Deus Eu creio que É O culto está seguindo Para o rumo Que a gente tem que É Está de acordo Com o que Deus quer Aleluia A gente não pode Ser contra O que Deus quer De acordo Com a palavra Que o pastor Aqui leu Que ele vai Estar trazendo E vai ser Pensa na sua vida Eu gostaria Que você abrisse As suas bíblias No livro de Gênesis Não é difícil Primeiro livro Da bíblia Gênesis Capítulo de número 3 Versículo de número 8 Irmãos É direção de Deus Porque minha bíblia Estava aberta Em outro lugar Aqui Mas a gente Tem que seguir O raciocínio lógico Qual o raciocínio lógico Que a gente tem que obedecer Manda quem pode Obedece quem tem juiz E se Deus está mandando A gente tem que obedecer Gênesis Capítulo de número 3 Eu tive a oportunidade De ler essa palavra Essa semana Na igreja do pastor Cristiano E foi bênção Bênção de Deus E eu creio Que é o que nós Estamos precisando É nos identificar Com o nosso Deus Todo poderoso Ele está disposto A atender O pedido do seu coração Mas será que Temos nos escondido Da presença Gênesis Capítulo 3 Versículo 8 Diz assim A palavra do Senhor Então ouvindo A voz do Senhor Deus Que passeava no jardim Pela viração do dia O homem e sua mulher Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus Entre as árvores Do jardim Chamou porém O Senhor Deus O homem E lhe perguntou Onde estás? E ele respondeu Ouvi a tua voz No jardim E tive medo Porque estavas E escondi-me Irmãos Olha que palavra Que Deus está falando Com o crente aí Que está nos assistindo Do outro lado Então ouvindo a voz Do Senhor Deus Que passeava No jardim Pela viração do dia Ou seja Na viração do dia Deus passeava Pelo jardim Creio eu Que era um costume Corriqueiro Onde Deus Se relacionava Com o homem Se relacionava Com sua esposa Mulher Eu creio eu Uma conjectura Minha Que Deus Passeava no jardim E falava Como que foi o seu dia Deus sabia Como que era o dia deles Mas perguntava Porque queria Ouvir a voz deles Queria o relacionamento Direto com eles É o mesmo relacionamento Que Deus quer com você Talvez você está passando Por uma luta Uma dificuldade Mas você tem conversado Com Deus Tem tido relacionamento Direto com Deus E ele está te chamando Ele está te chamando Assim como chamou Adão Ele pegou e falou Adão Onde estás Aonde estás Adão Só que Adão Se escondeu Por causa do pecado Que ele cometeu Ele tinha uma intimidade Com Deus Ele conversava Com Deus Ele batia aquele papo Com Deus Na viração do dia Conversava A presença de Deus Era notória Naquele lugar Só que agora O que resta Para eles Depois de cometer O pecado E se esconder O que resta É lembranças Irmãos Como é difícil Conviver com lembranças Memórias de um passado Onde você teve vitórias Onde você também Teve fracassos Teve pessoas Tem pessoas Que não conseguem Superar Uma perda Não conseguem Superar Algo que aconteceu No seu passado Isso te aflige Não consegue Ter uma vitória Porque você se lembra Do que aconteceu De errado No seu passado Isso tem te atormentado Deus tem mandado Eu falar isso Para você Aqui é com você Mesmo Que eu estou falando Tem coisas No seu passado Que tem te atormentado Mas Deus está te dizendo Liberte-se Deste passado E viva um presente Viva um futuro De vitórias E conquistas Porque eu estou Procurando Me relacionar Com você Agora imagina Você tinha oportunidade Adão tinha oportunidade De sentir a presença De Deus De conversar Com Deus E Deus passeava Pelo jardim Adão Como estás Está tudo bem Uma conjectura minha Que eu queria imaginar A voz de Deus Escutando a voz de Deus Perguntando Como que foi O seu dia E Deus buscando Se relacionar Com o homem Deus levantou Homens de Deus Líderes Como Moisés E Josué Para fazer com que O povo se achegasse Perto dele Mas não é isso Que eu quero falar Com você ainda Hoje você vai entender Jesus morreu Na cruz do calvário Para levar sobre si As nossas dores Essa dor Que você está sentindo Essa aflição Que está passando Pela sua vida Esse passado Que você não consegue Mais perdoar Você não se perdoa E por isso As vitórias de Deus Não vem sobre a sua vida Mas Deus está te dizendo Liberte-se deste passado Porque eu sou futuro Na sua vida Eu sou presente Na sua vida E Deus enviou Jesus Para se relacionar Com você Ele levou Sobre si Os seus pecados Eu creio Que você Pai Você mãe Você não daria Um filho seu Para morrer Por outra pessoa Uma pessoa Que te despreza Uma pessoa Que não quer A sua presença Você não daria Mas Deus Ele amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Jesus Para morrer Por quem não presta Nós somos pessoas Pecadoras Nós temos falhas Você que saiu Da igreja Porque você Viu a falha Do irmão Porque você Viu a falha Da irmã Você desviou Saiu dos caminhos Do Senhor Ei Olha pra mim O Senhor está falando Pra você Nessa noite Foi eu que morri Na cruz do Calvário Por ti Não foi o teu irmão Não foi o teu vizinho Ele tem um chamado Na tua vida Ele quer se relacionar Com você Ele não desistiu De você Mas eu pequei Demais Senhor A promessa Que o Senhor fez Eu corri Por outro lado Pela contramão Mas Deus Ele não desistiu De você E se você está vivo Aí hoje ainda É porque ele tem Um propósito Ainda na sua vida Mas espera aí Me chamou Pra ser pregador Da palavra Mas eu não sei falar Ele vai colocar A palavra na sua boca Ele não Mas ele me chamou Na promessa Que eu ia ser um cantor Mas eu não sei nem cantar Mas será que é cantor adorador Deus chamou você Pra ser adorador E através da sua adoração Vai ter libertação Vai ter cura Vai ter milagre Sabe por quê? Porque ele te chamou Pra adorar o nome dele E quando você está adorando Sobre a unção Milagres Acontece Ah mas espera aí Eu não sei o que fazer Na igreja Mas espera aí A igreja é você A igreja é seu filho A igreja é seu esposo A igreja é sua esposa A igreja é seu vizinho Tem pregado a palavra de Deus Pra quem necessita Pra quem está à sua volta Deus quer se relacionar Com você Deus tem um plano Na tua vida Jesus Ele derramou O sangue precioso Dele na cruz Pra que você Tivesse vida E a tivesse Com abundância Você não foi feito Pra estar prostrado Nessa situação Deus não te criou Pra te humilhar Deus não te criou Pra fazer de você Um fantoche não Deus te criou Porque você A imagem e semelhança dele Ele te criou Pra ser mais do que vencedor Só que você vai entender O que Deus quer falar com você Transporte de novo Aquela intimidade Adquira de novo Aquela intimidade Onde você fala com Jesus E você sabe Que ele está te escutando Onde você conta O seu segredo Pra ele Sabe o que ele está Dizendo pra você também Vinde a mim Todos que estão Cansados E oprimidos E eu vos libertarei Vinde a mim Todos que estão Cansados E sobrecarregados Você está Sobrecarregado Você está Cansado Sabe por que Você está Sobrecarregado Eu creio que Um pedreiro Quando vai fazer Uma construção Ele necessita Do servente Porque O serviço Muito pesado Desce de andando Então ele precisa De ajuda Você É esse pedreiro Que está Precisando De ajuda Jesus Ele tem A mão Forte Pra te ajudar Nesse momento De dificuldade Sabe o que ele está Querendo dizer pra você Vinde a mim Você que está Cansado E sobrecarregado E sobrecarregado Sabe por que A tua cruz Está pesada Mas ele está Ajudando você A carregar Nessa noite Qual é a sua cruz O seu esposo A sua esposa O seu filho Sua filha O seu emprego Ou a falta dele Será que essa É a sua cruz Será que essa É a dificuldade Que você está Passando Agora imagina Um homem Um homem Que não tinha Pecado nenhum Um homem Que pregou Essa palavra E quem deu Ouvido A minha pregação Isaia já Transmitia O que Jesus Estaria dizendo Ele pregou Ele veio para os céus E os céus Não receberam Será que você Está disposto A receber esse Jesus Na sua vida Nesta noite Ah mas eu Já aceitei Jesus Mas você tem Que se sentir Aceitado E ele está De braços abertos Te dizendo Filho Vem que eu te aceito Eu te ajudo Você a carregar Sua cruz Você não está Sozinho Faz o que Adão Perdeu a oportunidade Chega aqui Conversa comigo Fala no meu ouvido O que você precisa Qual é a sua necessidade Que eu estou aqui Para te ouvir Jesus está dizendo Eu estou aqui Para te ouvir Eu morri na cruz Do calvário Mas ao terceiro dia Eu ressuscitei Eu estou vivo E se eu estou vivo Eu posso contemplar A tua oração Por que não oraste mais Porque paraste de orar Parou de acreditar Por que Falaram que você Não consegue Mas a última palavra Vem de quem Vem do homem Ou vem de Deus Falaram que você Não é capaz Mas a última palavra Vem do homem Ou vem de Deus Falaram que você Não vai conseguir Larga desse marido Mas a última palavra Vem do homem Ou vem de Deus É verdade Jesus Aleluia Deus tem um propósito No seu casamento E essa dor de hoje Que você está passando Nesse relacionamento seu Amanhã vai ser uma escada E você vai contar vitória Quando você chegar No último degrau Você vai falar Verdadeiramente O Senhor Jesus Me ouviu E a minha vitória Estou contando Para a honra E glória do nome dele Porque tudo É para a honra Tudo é para a glória Do nome dele E o deserto Que você está passando É um aprendizado É um aprendizado Ninguém consegue Ser um médico Se não passar Pela uma universidade Ninguém consegue Ser um médico Se não prestar Um vestibular Uma faculdade Se formar Em medicina E Deus está falando Que essa formação Esse deserto Que você está passando Tem vitória Chegando para a sua vida E outra coisa Depois desse culto Vai ter vitória Para a sua vida E para provar Que vai ter vitória Para a sua vida Tudo que deu errado Esquece Tudo que deu errado Pensa daqui Para frente E tem um hino Agora um louvor Que os irmãos aqui Vaso de Deus Vai louvar E se alguma coisa Deu errado Você pode ter certeza Que depois desse culto É palavra profética Toma posse Da vitória Sua aqui Depois desse culto Coisa diferente Vai acontecer Na sua vida Vamos de louvor Presta atenção no louvor E se liga no trono da glória Porque Deus quer falar Com a sua vida Aleluia Aleluia Louvado seja o teu nome Deus Deu errado Aleluia Tua pesca a noite toda Não teve sucesso Aleluia E agora o seu amanhã Parece incerto O que tens a fazer É lavar as redes E parar Escuta aí Deu errado Aleluia É forte Porém você sabia Onde o peixe Estava Aleluia Era ali Que você sempre Pescava Mas você tentou Tentou Mas tentou A noite inteira E nada Conseguiu pegar Mas está acontecendo um culto Na beira do mar Aleluia E é Jesus Quem vai pregar E quer teu barco Emprestado Aleluia E depois do culto Ele chama Pra voltar Sabe aonde? Exatamente No mesmo lugar Onde tudo Deu errado Aleluia Depois do culto Você vai ver Aleluia Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Pro milagre Que você Tanto espera Aleluia Glória a Deus Depois do culto Você vai voltar Exatamente No mesmo lugar Depois deste culto Jesus vai surpreender Crente Nesta terra Não vai precisar Não vai precisar Mudar de casa Nem de rua De cidade Nem tampouco No país Você vai voltar Pro mesmo barco A mesma rede O mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre Acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Te esperando Quando a live terminar Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Tem milagre Providência Tem resposta Receba Receba Depois do culto Você vai voltar Exatamente No mesmo lugar Depois deste culto Eu já sei até o hino Que tu vai cantar Perfeição Eu vi inimigos lutando Lutando Mas eu ia vencendo Vencendo Aleluia E quanto mais apertavam E quanto mais apertavam Oprimiam E lutavam Eu estava crescendo Crescendo Aleluia Crescendo 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 Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Aleluia Depois do culto Tem milagre Providência Tem resposta Aleluia Aleluia Eu creio Aleluia Tudo você vai voltar Exatamente No mesmo lugar Depois deste culto Jesus vai surpreender Crente Nesta terra Depois deste culto Jesus vai surpreender Crente Nesta terra Aleluia Aleluia Olha lá Depois deste culto Deus vai surpreender Você Que está assistindo Depois deste culto Aqui Deus vai surpreender Você Com uma novidade Se telefone Não tocava Vai tocar Eu creio Benção vai chegar Da parte de Deus Para você Então somente Creia Mas tenha fé Que depois deste culto Grandes coisas Vai acontecer Na sua vida Nossa irmã Patrícia Eu creio Amém Linda mensagem Deus abençoe Grandemente Nossa irmã Jéssica Silva Está pedindo oração Pelo Fernando Estaremos orando Carla Simone Aleluia Glória a Deus O pessoal já está ligado Aqui A paz irmãos Me inclui em vossas orações Estaremos orando Já está inclusa Nas nossas orações Muita gente vai receber Vitória este mês Ainda Vai entrar 2019 Dando glória O produtor Já está aqui No mistério Também de Deus É a bênção de Deus Aqui está todo mundo No mesmo propósito De transmitir A bênção de Deus Para a sua vida Através das nossas vidas Nossa irmã Patrícia Couto Ela está dizendo aqui Sou do interior da Bahia Um abraço Para todo mundo Da Bahia Do interior da Bahia Sinta-se abraçada Irmã Eu creio Abraçada também Pela glória de Deus Que Deus vai entrar com providência E sair do seu problema Aleluia Louvor tremendo Receba em nome de Jesus Nosso irmão André Ângelo É bênção de Deus Rapaz do Senhor Irmão André Aleluia Do nosso pastor Tomo posse Carla Simone Araújo Eliane Souza Alecrim Eu creio em nome de Jesus Nosso irmão Álvaro Ricardo Deus é tremendo Irmão Álvaro Olha só Falando aqui Irmão que precisar Fazer uma propaganda Um grafite nos muros Em anúncio Da igreja Da sua loja Da igreja Irmão Álvaro Irmão Álvaro Aqui Uma super indicação Sérgio de Deus Homem de Deus Aleluia Irmão Desculpa Eu estou meio resfriado ainda Mas a gente já vai Para uma parte importante Que é a parte Da palavra do Senhor Presta atenção Na palavra Deus já falou Com você até aqui Eu creio que você Aí já teve pessoa Que adquiriu Resposta da parte de Deus Tem pessoas aí Que o Espírito Santo de Deus Está mostrando aqui Que estava buscando Resposta E já respondeu Já teve resposta Para a sua vida Então somente creia E aguarde o tempo certo Que no tempo de Deus A sua vitória Está chegando Vamos entrar aqui Com a palavra de Deus Ministrada pelo pastor André Atalaia Vai ser bênção Para a tua vida Tome posse Da palavra de Deus E presta atenção Que Deus vai falar Mais ainda com você Em nome de Jesus Está concordante Pastor Mais uma vez A paz do Senhor Aos meus irmãos Que estão chegando agora Uma boa noite A todos vocês Que a paz do Senhor Jesus Esteja sobre a tua casa O seu trabalho Aí Onde você estiver Que a paz de Cristo Esteja com você No início da programação Eu fiz leitura De uma palavra E eu vou estar Lendo a segunda parte E dando explicação Daquilo que Deus Primeiro ministrou Ao meu coração Para poder assim Ministrar também A sua vida Não me ausentando Também de ser Um ouvinte Desta santa palavra Pois os ouvidos Mais próximos Da pregação É o do pregador Por isso eu creio Que Deus tem uma palavra Que vai de encontro Ao meu e ao teu coração Para que haja Transformação Nós estamos aí Em contagem regressiva O ano de 2018 Está se findando Está acabando E talvez O ano de 2018 Até aqui Para você No dia de hoje Não foi O melhor ano Talvez Não foi o ano Que você recebeu Aquilo que você Queria receber Da parte de Deus Mas calma O ano ainda Não acabou E Deus tem surpresa Para as nossas Eu creio Eu vou estar lendo aqui A segunda parte É em 1 Samuel Nós lemos aqui No início do programa O capítulo de número 4 Agora nós vamos Estar lendo aqui O capítulo de número 7 Do livro de 1 Samuel O versículo de número 1 9 em diante Eu vou estar lendo aqui Para não perder tempo Depois você pode aí Compartilhar Você pode aí Rever esta programação Porque eu creio que Deus está falando Desde o começo E vai pedindo as orações E vai pedindo oração aí O pastor tem o caderno De oração Todos os pedidos de oração Estão sendo inclusos Nesse caderno Não pense você Que quando você digita Que olhe pelo meu marido Pelo meu filho Pela minha causa Que está sendo ignorado Não está sendo colocado Aqui A esposa do pastor Depois tem todo Esse trabalho De estar passando Nome por nome A este caderno De oração E Deus Ele conhece Um por um Causa por causa E Ele é poderoso O bastante Para resolver Toda essa questão Já teve milagre Tem Já teve milagre Milagre E as pessoas Dão testemunho Do que Deus tem feito Através desta programação É por isso que Você tem que Ver isto aqui Não como Pessoas que estão Querendo se aparecer Não Eu fico feliz Porque através Da minha vida E da vida Dos meus irmãos O nome de Jesus Está sendo Glorificado A palavra está sendo Propagada É uma forma De evangelizar Pessoas que nos assistem De outros estados Eu não posso estar Na Bahia Eu não posso estar Mas por meio Desta live E por meio Desta programação Vidas estão Sendo alcançadas E Deus tem feito Grandes coisas Através desta programação No capítulo De número 7 O verso De número 9 O livro de 1 Samuel Vai dizer assim Então tomou Samuel Um cordeiro De mamar E sacrificou O inteiro Em holocausto Ao Senhor E clamou Samuel ao Senhor Por Israel E o Senhor Lhe deu Ouvidos E sucedeu Que estando Samuel Sacrificando O holocausto Os filisteus Chegaram A peleja Contra Israel E trovejou O Senhor Aquele dia Com um grande Estrondo Sobre os filisteus E os confundiu De tal modo Que foram derrotados Diante dos filisteus Dos filhos De Israel E os homens De Israel Saíram De Mispa E perseguiram Os filisteus E os feriram Até abaixo De Betcar Então tomou Samuel Uma pedra E após Entre Mispa E Sem E chamou O nome Dela Ebenezer E disse Até aqui Ele nos ajudou Aleluia Assim os filisteus Foram abatidos E nunca mais vieram Aos termos De Israel Por quanto Foi a mão Do Senhor Contra os filisteus Todos os dias De Samuel E as cidades Que os filisteus Tinha tomado A Israel Foram restituídas A Israel Desde Ecrom Até Gat E até os seus termos Israel arrebentou A mão dos filisteus E houve paz Entre Israel E entre Os amorreus Aleluia Meus irmãos Um resumo Rápido Daquilo que Deus Trouxe para mim Ministrar Para nós Nesta noite Aleluia No capítulo De número 4 Nós vemos aqui Meus irmãos Que Israel Estava numa peleja Contra os filisteus Filisteu O povo inimigo De Israel Estava ali Os dois filhos Do profeta Eli Ofinifinés Só que se você Anteceder um pouco Alguns capítulos Antes Você vai ver Que estes filhos De Eli Não eram pessoas Que faziam A vontade De Deus Não era Servos Fieis Ao Senhor A palavra de Deus Diz que Nos sacrifícios Que eram oferecidos Eles tiravam A melhor parte Para si Não dando Toda a consideração E dedicação Devido ao sacrifício Que deveria ter Sido feito Ao Senhor Por isso Eles faziam Aquilo que era Mal aos olhos Do Senhor Eles pecavam Diante Deus E não se preocupavam Com isso Eles faziam Aquilo que era Mal aos olhos Do Senhor Se prostituiam Na porta Do templo Só Que Eles foram Diante Uma guerra Eles foram Para uma batalha E nesta batalha Narrada No capítulo 4 A Bíblia diz Que Israel Foi ferida Muitos homens Morreram Naquela batalha E na mentalidade Dos filhos De Eli Eles tinham Que trazer A arca A arca Para Israel Era algo Muito valioso Era um artefato Que representava A presença De Deus Mas eu quero dizer Para você Que Representar Não é ser É verdade É a mesma coisa O pastor Leonardo Ele está Dirigindo Uma igreja E ele é Convidado A pregar A um lugar Só que No dia Que ele foi Convidado A pregar Ele não Pode abandonar A igreja Porque na igreja Local Vai ter Alguma festividade Aí ele manda Um dos seus Obreiros Representar Ele Naquela igreja A qual ele Foi convidado Para não Deixar O pastor Na mão Lá naquela Igreja Está alguém Representando O pastor Leonardo Mas não É o pastor Leonardo Era isso A arca Estava Representando A presença De Deus Mas ela Não era Na sua Totalidade A presença De Deus E na mentalidade Do povo De Israel Quando você Ia para uma guerra Você tinha Que carregar A arca Porque Era a presença De Deus Então toda vez Que se carregava A arca Que tomava Posse Deste Atefato E colocava No meio Do campo De batalha E eles iam A peleja Contra outros Povos Israel prevalecia Foi assim Com Josué Quando ele foi Conquistar A terra de Jericó Então O Finifineas Pela história Eles sabiam Que eles tinham Perdido Porque a presença De Deus Não estava Com eles Aí quando eles Perdem a batalha Eles olham Um para o outro E dizem assim Sabemos porque Perdemos a batalha Porque não estamos Carregando a presença De Deus Aí eles enviam Alguém ao campo Lá em Siló Para que eles Tragam A presença De Deus Para o campo De batalha Quando a presença De Deus Vem chegando Pastor O texto vai dizer Aqui Que os filisteus Lá do outro Campo Eles ouvem O júbilo E começam A ficar com medo Porque eles sabem Que Israel Agora está Com a presença De Deus Só que mesmo assim O inimigo Ele não se intimidou O inimigo Ele foi astuto E disse assim Olha Já que eles estão Com a presença De Deus agora Vamos pelejar Com mais força Com mais ousadia Vamos entrar Com força Por mais que eles Estão com a presença De Deus Vamos para peleja E na mentalidade De Israel Eles iriam ganhar Na mentalidade De Israel Eles iriam prevalecer Diante daquela guerra Só que algo interessante Acontece Pastor A presença De Deus A arca Ela está Com Israel E eles retornam A guerra Eles vão para a batalha De novo Só que no meio Da guerra Mesmo com a presença De Deus E mesmo com o fato Histórico Das conquistas Que eles têm Com a presença De Deus Que era a arca Eles perdem A batalha Mesmo com a arca Mesmo buscando A presença De Deus Eles perdem A batalha E eu comecei A pensar E a questionar Por que Sempre Israel Prevalecia Quando estava Com a arca Mas agora Nesse momento Eles pegam A arca Eles trazem E eu pensei Que a história Ia ter um final Feliz Com Israel Prevalecendo Porque eles Trouxeram a presença De Deus E agora Israel Eles vão lutar Contra os filhos Deus E eles vão Prevalecer Mas mais homens Morrem no campo De guerra A arca É tomada Ela é roubada Pelos filhos Deus E os dois Filhos De Eli Morrem Quando acontece Isso Um homem Da tribo De Benjamin Sai correndo Pastor Vai até o profeta Eli que está Sentado Já gordo Velho Cansado Numa cadeira E quando ele diz Assim Olha Estávamos ali Diante a batalha Com os filhos Teus E eles Prevaleceram Eles venceram E eles levaram A arca E os seus dois filhos Foram mortos Em campo de batalha Fala que Eli Ele não ali Contente com aquela notícia Dá um salvo Para trás Já pesado E quebra o pescoço E morre Uma das filhas Uma das esposas Desses que morreram Ali Ovinifineas Estava grávida E começa a entrar Em trabalho de parto Na hora E ela dá a luz Ao menino E não se sabe Quando uma mulher Naquela época Estava grávida Se era menino Ou menina E devido a situação Do momento Por ter levado a arca Por ter ido A glória de Deus Com os filhos Teus Com o povo inimigo Ela coloca o nome Da criança De Icabod Que significa E foi-se a glória De Deus A glória de Deus Foi-se de Israel Agora parece Que a história De Israel Vai por água abaixo Por quê? Porque se eles Capturaram a arca Eles não tem mais A presença de Deus E se eles não tem Mais a presença de Deus Eles não vão Vencer mais batalhas Só que olha Que interessante No capítulo 7 No versículo 9 Até um pouco antes Eles não estão Com a arca Mas Samuel Ele chega E fala assim Olha Vocês tem que tirar Dentro de vocês Os post-ídulos Os deuses Vocês tem que tirar De vocês A prostituição Vocês tem que se entregar Ao Deus livre Deus verdadeiro Vocês tem que tirar O pecado Do meio de vocês Porque não adianta Ter a arca Que representa A presença De Deus Porque Deus Na verdade Ele quer um povo Santo na guerra Ele não quer um povo Em pecado Ele não quer um povo Andando de qualquer jeito Ele não quer um povo Trilhando no erro Ele quer um povo Separado Remido E lavado Em santidade Aleluia E no capítulo 7 Samuel sacrifica Em sentido de Quebrantamento Humilhação Purificação E santificação Para com toda Israel Ali há um quebrantamento Ali há uma renúncia De pecado Pessoas Eles estão Estão deixando Os povos Estão deixando ali Os seus pecados As suas idolatrias As suas imoralidades E agora Eles vão para a guerra Sem a arca Mas eles vão Em santidade E mesmo sem a arca Agora o texto Vai dizer que eles Vencem a batalha Aleluia Glória a Deus O que eu quero passar Para você Com esta mensagem Até mesmo Para você Que está aí Desacreditado No ano de 2018 Aleluia Talvez você não venceu No ano de 2018 Porque você só pensou Que estava com a presença De Deus Mas existe algo sim Na minha vida E na sua vida Que precisa ser arrancado Tirado de mim E da sua vida Para que realmente A presença de Deus Se faça notório Na minha vida E na sua vida Para que venhamos Avançar E vencer E conquistar As batalhas da vida Glória a Deus Porque foi no momento Que teve quebrantamento Foi no momento Que teve renúncia Foi no momento Que teve ali Um rasgar de coração Um humilhar E um santificar Que houve diferença Na vida Do povo de Israel Glória a Deus É verdade A presença de Deus É a presença de Deus Que não anda No meio do pecado É a presença de Deus Que não compactua Com aquilo Que é errado Então Na mentalidade Do povo de Israel Na mentalidade Daquele povo É Eu posso andar De qualquer jeito Eu posso fazer O que eu quiser É só pegar a arca Colocar no meio Do povo Ir para a batalha Não Você não vai vencer Guerra de qualquer jeito Você não vai vencer A batalha De qualquer jeito Você não vai conquistar De qualquer jeito Existe uma postura Existe uma posição Existe um modo De se carregar A presença de Deus E a insantidade Aleluia Por isso O ano ainda não acabou Talvez você está esperando Algo da parte de Deus Mas muitos que estão esperando Algo da parte de Deus Não fez nada por Deus É verdade E o fazer por Ele Na verdade Não é nem por Ele É fazer por você mesmo Porque quem ganha Somos nós Andar em santidade Renunciando As nossas vontades carnais Renunciando Os nossos pecados As nossas imoralidades Tirando do nosso meio A idolatria Tirando do nosso meio Aquilo que desagrada a Deus Porque a única coisa Que faz divisão Entre o homem E Deus é o pecado Para Deus operar na nossa vida Para Deus operar na sua vida Para Deus operar Na sua casa No seu casamento No seu trabalho É necessário tirar As coisas que não agradam a Deus É necessário tirar aquilo Que tem desagradado ao Senhor A presença de Deus É algo tão forte Para aquele que conhece E atém Que o salmista Davi Aquele que não viveu No perigo da graça Mas experimentou Da graça É verdade Porque quando ele adulterou Pastor Ele não fez sacrifício Quando ele adulterou Mesmo porque Não existia um tipo de sacrifício A não ser a pena De ser apedrejado Mas como ele também Não foi pego No ato de adultério Mas isso é uma outra questão Eu quero somente dizer Que ele reconheceu Que ele reconheceu Que quando ele pecou Ele poderia perder a intimidade Ele poderia perder o contato Tem até o hino da harpa Que diz Guarda o contato A intimidade Guarde Zele pelo contato Que você tem com Deus Sabe qual é a coisa mais preciosa Que um cristão tem na vida dele É o contato É a presença Essa presença Porque você as vezes Pensa que você vai Para um culto Porque é forte Não Porque tem coisas Que nos abalam A ponto de nos fazer Querer ficar em casa E não querer ouvir louvor Não querer ouvir palavra Mas quando a gente Menos espera A gente está sentado Na igreja Ouvindo testemunho Uma palavra Um louvor E ali o Espírito Santo Vem nos edificando Vem transformando As nossas vidas E tudo isso Porque a presença de Deus Ela insiste em você Ela insiste Em te fazer Ficar mais próximo De Deus Aí Davi Quando ele peca Pastor No Salmo De número 51 No verso 11 Ele diz assim Senhor O Senhor pode tirar Tudo de mim Afastar tudo de mim Só não me retire De mim O teu Espírito A tua presença Sabe o que Davi O que Davi Estava dizendo ali Naquele momento Pastor Davi Ele já era rei Naquele momento Davi já tinha coroa Já sentava Num trono Davi já Mandava e desmandava Dentro do reinado Davi Ele já tinha Toda a regalia Ele já tinha Toda a autoridade Nada lhe faltava Mas Davi Estava dizendo Que abriria a mão De toda a regalia Que ele tinha como rei Só para não perder A presença Aleluia Olha a profundidade Do que ele diz Ele diz assim Senhor Eu peguei contra ti Somente contra ti peguei O Senhor pode tirar A minha coroa O Senhor pode tirar A minha capa de rei Aleluia Eu posso voltar Para o pasto A cuidar de ovelha Mas eu não volto Para o pasto Sem a tua presença Aleluia Aleluia Eu não volto Para o pasto Eu perco o castelo O palácio A coroa A regalia A riqueza Mas eu não me desagalo Aleluia Eu não quero perder A tua presença Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Santo Deus de Israel Aleluia A presença de Deus Foi algo Que Davi notou Que era tão importante No seu ministério Que se você Que se você ver A história De Saúl No reinado De Saúl A arca Estava lá Na casa De Abinadab E ele não se preocupou Em carregar Aquilo que significava E representava A presença De Deus Ele não se importou Em ir buscar A arca Para trazer Para o seu lugar Devido Que era na casa Do Senhor Que era no templo Do Santo dos Santos Quando Davi Assume o seu reinado Pastor A primeira coisa Que Davi faz Qual é? Mesmo que de forma Errada Porque a primeira A primeira tentativa De busca da arca Foi de uma forma Frustrada e errada Eu acho que ele Estava tão empolgado De conquistar De pegar a arca De volta Que ele Não se atentou Aos modos Que ela Deveria retornar Para o seu lugar Devido Mas O ministério De Saúl Eu entendo Que foi um ministério Falido Porque ele não Deu importância Em trazer A presença De Deus Para o seu ministério Mas Davi Por mais que De primeira vez Fez errado Ele falou Eu fiz errado A primeira vez Mas eu vou Tentar a segunda Mas eu não vou Seguir com o meu ministério Sem a presença De Deus Aleluia forte Porque eu e você Sem a presença De Deus Não somos nada Eu e você Longe da presença De Deus Não conseguimos Fazer nada Se você Está na sua casa E não está Sentindo a presença De Deus Há algo Errado Mas eu tenho Uma notícia Boa Ainda há tempo De sentir A presença De Deus É uma noite Diferente Mesmo Eu acho que Eu não fiz Isso ainda No programa E eu tenho Certeza Que o senhor Já fez Mas daí Aonde você Estiver Não passe Não passe o ano De 2019 Desgarrado E fora Da presença De Deus Não passe O ano De 2019 Sem esta Poderosa E gloriosa Presença Da sua vida Foi esse Momento E este Meio E esta Oportunidade Que Deus Preparou Para que você Estivesse sendo Ministrado Sobre a melhor Companhia Do mundo Que você Poderia ter Talvez você Tenha um amigo Que você Desfruta De bons Momentos Com ele Talvez Você conheça Alguém Ou você Vá na casa De alguém Que você Se sinta bem Por estar Do lado Desta pessoa Mas esta pessoa Não pode estar Com você 24 horas Do dia Esta pessoa Não pode estar Com você E muito mais Ainda Ela não Pode fazer Coisas Extraordinárias Coisas Que ao homem Ele não é capaz De fazer Pela sua vida Mas eu conheço Alguém Que pode Fazer o impossível Para sua vida Eu conheço Alguém Que pode Nesta noite Que está aqui Também está aí Com você Está perto De você E que se você Abrir seu coração Agora O maior O maior Interessado Nem é você Meu irmão O maior Interessado É Jesus O maior Interessado É Espírito Santo Em fazer Esta companhia Preciosa Para sua vida O ano Ainda não Acabou Aleluia E até aqui Eu falo Por permissão De Deus Façando a oportunidade Para o pastor Fazer esta oração E se possível Também um apelo Para a sua vida Nesta noite Em nome de Jesus Irmãos Depois dessa palavra Gloriosa Da parte de Deus Se tiver alguém Que sentiu No seu coração De aceitar a Jesus Como seu único Suficiente Salvador Ou De reconciliar De retornar Para o caminho De onde você Nunca devia ter saído Na presença Deus quer um contato Ele quer intimidade Com você E se você quiser Aceitar a Jesus Coloca Eu quero aceitar a Jesus Que estaremos orando Por você Se você quiser Voltar para Jesus Fala Eu quero voltar Para Jesus Agora Estaremos orando Por você E eu creio Que grande vai ser A vitória de Deus Porque juntos Somos mais fortes Assim como nós Estamos desenvolvendo Esse trabalho Da parte de Deus Para a sua vida Você também Juntamente conosco Amanhã pode estar Fazendo a mesma coisa Pegue o seu lar Na sua casa Através de uma live Para ver suas vidas Da parte de Deus Porque irmãos A união É como eu havia falado A união É um saco de laranja Só que a unidade É o suco Que é feito com ela Só que a laranja Você chupa uma laranja Está doce A outra está azeda A outra está amarga Mas se você juntar todas O suco Você vai experimentar E está bom Sabe por quê? Porque é a unidade Que faz a diferença Aleluia E Deus está querendo Essa unidade Onde pessoas Se unam Juntamente conosco Para transmitir Esse evangelho De amor De paz De bênção De prosperidade Eu creio que Deus Vai fazer grandes coisas Na sua vida Mas se você quiser A oportunidade está aberta Vou só ler o nome De mais algumas pessoas Que estão conosco aqui Já farei essa oração Você tem esse tempo Para decidir Se você quer voltar Para Jesus ou não Amém? Nossa irmã Nossa irmã Neide Ferreira Missionária Neide Está nos assistindo A paz do Senhor Missionária Neide Nosso irmão David Souza Silva A paz do Senhor Meu querido Patrick Lima Também está nos assistindo Está aqui dando Glória a Deus Aleluia Eu creio que também Está intercedendo Juntamente conosco Pelas suas vidas também Benção de Deus Deus lindo Nosso irmão Ulisse Souza Aleluia Quem mais aqui Nosso irmão Marciano Generoso Boa noite Está pedindo oração Marciano de Mojiguassu Um abraço para todos De Mojiguassu Irmão Sinta-se abraçado Estaremos intercedendo Pelo irmão O seu nome estará Anotado aqui No caderno de oração Que minha esposa Já está anotando Num caderno lá A gente passa limpo Estamos sempre intercedendo Por você Grande vai ser A vitória Da parte de Deus Para a sua vida Tem pessoas aqui Dando boa noite Glória a Deus A parte do nosso irmão Hamilton Está nos assistindo também Eu creio que Deus fez E falou Ao seu coração Estou com uma enfermidade Que só Deus tem o poder Para me curar Nosso irmão Patrick Lima Tenho certeza Que a palavra mais correta Que eu creio que você falou Hoje No seu dia a dia É essa Olha aqui Estou com uma enfermidade Que só Deus tem o poder Para me curar Então Essa palavra aqui Você já mostrou fé Só Deus Só Deus Só Deus Só Deus para me curar Então você já mostrou fé E através dessa fé Você crendo Deus vai te curar Deus está entrando com providência agora E a cura já é sua Aleluia Já é sua Já acredita antes dela chegar Porque ela já é sua Em nome de Jesus Irmãos Estamos nos despedindo aqui Já pedindo para você Compartilha Compartilha Porque pessoas vão ver Essa live Vão ser edificadas Pela palavra de Deus E no próximo culto Que faremos Na quinta ou na sexta-feira Estaremos aqui Ministrando ao seu coração E você que foi tocado Por essa palavra Assista-nos Aqui na TV Pro Music Pro Music TV Às oito e meia Estaremos Orando por você E eu creio que Grande será As bênçãos de Deus Para a sua vida Estarei orando agora Juntamente com os homens de Deus Feche seus olhos Se você puder Se não Fique em espírito Eu creio que Deus Vai ministrar Através dessa oração Na sua vida Senhor meu Deus Glorioso eterno Pai Estamos na tua presença Para te agradecer Por este programa Onde eu creio Pai Que o Senhor falou Grandemente nos nossos corações Os corações E as pessoas Que estão aí Do lado Nos assistindo Senhor eu não sei Qual que é o problema Mas o Senhor contemplo A todas as coisas Todas as situações E os sonhos Pai A sua pessoa Que está pensando Em tirar a sua própria vida Agora Pai Tire esse pensamento Venha trazer ao Pai A presença Para a vida Dessa pessoa Se eu vencer Se eu vencer de encontro As pessoas Que estão Das drogas Do alcoolismo Liberta Senhor Se eu vencer de encontro Ao Pai Pessoas Que estão Com o seu casamento Aposto de ser destruído Surventa a consciência Pessoas que necessitam De uma cura Cura do câncer Cura de qualquer tipo De dor Qualquer tipo de cura Eu creio O Senhor é poderoso E vai entrar com providência A partir de agora E na próxima programação Que teremos vitórias Testemunhos Para contar Nesta programação Eu creio Na vitória Eu creio O Senhor No meu poder Que não há impossível Para Ti Não há nada Impossível Para Ti Eu creio O Senhor Que a vitória Já pode ser sentida Pela vida Dos meus servos Dessas terras Que participaram Dessa programação E que estão participando Neste momento Agora Eu te peço E te agradeço Em nome De Jesus Irmãos Estaremos aqui Deixando um banner No mais tardar Amanhã Para decidir O dia Se será Na quinta Ou na sexta-feira Porque eu creio Que você já deve Ter tomado ciência Que 25 É Natal Então o programa Teria que ser Dia 24 Na segunda-feira Na véspera E eu creio Que vocês Na correria Dos afazeres Para fazer uma ceia Na sua casa Para confraternizar Com a sua família Você não poderia Nos assistir Na segunda-feira Então a gente Está antecipando Este culto Para quinta Ou sexta-feira E eu creio Que grandes coisas Deus fará Através dessa programação E no mesmo horário É só você sintonizar Pro Music TV Na página do Facebook Que oito e meia De quinta Ou de sexta-feira Estaremos aqui Ao vivo Intercedendo por você Desde já Eu gostaria de agradecer A presença de todos os irmãos Que participaram Aqui com a gente E que foi canal de bênção Para a sua vida E em nome deles aqui Eu me despeço de vocês E já desde já te peço Creia Creia que a vitória é sua No nome do Senhor Jesus Fica na paz do Senhor E até o próximo programa A paz Meus queridos A paz E até o próximo programa E até o próximo programa